Olá meus amigos e amigas, pessoal amado, olha só, eu vou falar de um material aqui pra você que importa muito pra quem quer aprender a tocar, só pra quem quer aprender a tocar violão, tá? É um material que você pode nunca ter pego num violão, mas se você comprar esse material e pegar um violão você vai conseguir tocar, porque eu fiz bem simplificado, sem teoria só prática um curso completo, todo em vídeo, todo prático pra você tocar esse curso custa 100 reais, você compra pelo whatsapp, você recebe no seu e-mail, no seu zap ou no seu facebook aí você baixa, coloca no pendrive e assiste no seu computador ou na sua tv, tá? Quem já comprou as pastas de músicas cifradas com vídeo ensinando batida deve comprar esse curso que é pra complementar, porque o curso ensina a tocar e essas pastas de músicas cifradas, eu sempre falei, ela não é um curso, né? ela é música cifradas com batidas mas o que acontece? O curso te ensina a tocar e você já vai ter o material pra aprender a tocar já cantando, entende? Então nesse curso você aprende a botar a voz no tom, afinar violão, mudar o acorde na hora certa exercício para apertando, exercício para dedilhado, dedilhado universal pra dedilhar toda a música 17 batidas e todos os campos harmônicos tudo bonitinho pra você assistir tudo em vídeo e o material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas em cada pasta com vídeo também ensinando a batida daquela música e essa batida você vai encontrar também no curso então você não tem como não aprender as pastas de músicas cifradas que são 30 músicas só custam 30 reais cada uma eu tenho 16 pastas, você vai escolher quais as que você gosta você tendo os dois materiais, se você comprar o curso logo você pode comprar uma pasta e já ir exercitando com ela ela funciona assim deixa eu ver se eu estou aprendendo mesmo no curso vou comprar uma pasta e vou ver que música eu toco aí você vai ver o resultado tá? e você que já tem as pastas deve comprar o curso pra poder aprender e ir além das músicas que você tem na pasta e tocar tudo que é música e não só essas que você tem aí ok? você vai treinar o seu ouvido também tá? você vai exercitar a sua voz pra colocar a voz no tom do acorde tá bom? então é isso aí pessoal então vamos pra música vamos pros vídeos o comercial tá aí feito pra vocês o zap tá na tela valeu? entre em contato tchau olá meus amigos e amigas povo amado e querido um abraço a todos vocês eu vou deixar pra vocês uma canção linda aqui muito bonita essa música é do Bartol Galeno muito bem feito muito bem construído ele gravou ela em 94 tem o título saudade de nós dois muito bonita hoje eu acordei feliz da vida uma canção tão linda me lembrou você e me falou bastante coisas do passado me lembro ainda o nosso primeiro encontro você dizia bem baixinho eu te amo você dizia bem baixinho eu te amo foi o bastante pra ganhar teu coração tudo era lindo em nossa volta a lua lá no céu brilhava pra nós dois a lua lá no céu brilhava pra nós dois aquela praça era o nosso paraíso a explosão maior do amor você sorria sempre dizendo é só seu teu coração a explosão maior do amor você sorria sempre dizendo é só seu teu coração hoje são lembranças nada mais momentos que sei que não voltam nunca mais hoje são lembranças nada mais momentos que sei que não voltam nunca mais hoje eu acordei feliz da vida uma canção tão linda me lembrou você hoje eu acordei feliz da vida e que falou bastante coisas do passado e que falou bastante coisas do passado recordações tão bonitas de nós dois recordações tão bonitas de nós dois ela é igualita o nosso primeiro encontro e que crezei luz o nosso primeiro encontro você sorria você sorria me dizendo eu te amo foi o bastante pra ganhar meu coração você sorria me dizendo eu te amo foi o bastante pra ganhar meu coração hoje são lembranças nada mais momentos que sei que não voltam nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais nunca mais é isso ai meus amigos uma canção muito bonita se você quiser deixar seu like ai isso me ajuda muito se você quiser se inscrever encontrar um amigo ou amiga que queira se inscrever curtir essa música bacana muito obrigado um abraço a todos vocês se quiser adquirir o material que ai eu anunciei é um curso onde ensino iniciante até os campos harmônicos e mais 17 batidas então é isso ai pessoal muito obrigado um abraço a todos vocês tchau tchau